Hora de Viva Bartsen aqui no programa, a Viva Bartsen que quando a gente faz os nossos projetos aqui, com certeza a gente está trabalhando processos de cura nossos, porque ela vê a casa como um processo de cura. A Viva Bartsen dá alma para as casas e isso a gente fala todas as semanas. Hoje eu estou aqui com a Lúcia, que é arquiteta aqui da Viva Bartsen e que trabalha na parte da conferência. A conferência é fundamental para o sucesso do projeto, não é, Lúcia? Isso mesmo, boa tarde. Tudo bem, Lúcia, me fala um pouquinho da importância da conferência na hora que a gente fecha o projeto, porque normalmente o cliente chega até, ah, eu tenho mais ou menos aqui a parede, medida e só que o projeto saia a partir disso. Mas bem sempre dá certo, né? É, o importante é que o meu trabalho, ele consiste em averiguar essas medições e ver se elas batem, né? Claro. Porque às vezes na planta tem uma medida X, né? E na hora de concretizar ali um edifício, um caso, enfim, existem pequenas imperfeições, né? Sim, mas às vezes tem irregularidades, tanto na parede quanto no piso, e daí para fechar certinho, não é? Porque quando a gente opta para um homem sob medida, porque é tudo encaixadinho, não é? Sim, sim, com certeza. Então, o meu trabalho visa exatamente esse ajuste, né? O mais perfeito possível, né? É preciso também entender que quando o cliente vem até a loja, ele também, ele pode nos trazer complementos, nos ajudar, né? Porque existem alguns projetos que a gente precisa deles também para fazer com os móveis, tipo uma cozinha, um banheiro. A gente precisa também de uma planta hidráulica, de uma estereolanda. É funda dental, né? Para evitar problemas ou detectar que existe um cano passando bem no painel que vai ser fixado. Tem coisa mais desagradável, e a gente sabe que isso é muito comum de acontecer na hora de tu instalar um móvel da cozinha, estourar o cano, e daí? É uma dor de cabeça para todos. Para todos. Para todos. Para todos nós e para o cliente inclusive também, né? Então, é importante a gente ter assim, quanto mais informações nós temos do cliente, mais assertivo é o nosso trabalho e o resultado final de excelência, né? É o que nós buscamos. Por isso que a gente aplaude de pé a Viva Barsen, porque eles ficam atentos a todos os detalhes para a gente não ter nenhuma preocupação, nenhum dessabor na hora da colocação e poder curtir aquele projeto sem nenhum aborrecimento, não é? Isso mesmo, é verdade. Você é super obrigada por hoje. Obrigada, eu que agradeço. E você, ó, venha renovar a sua casa na Viva Barsen, porque aqui a gente não leva só o móvel, nem só o projeto, a gente leva muito mais. A gente leva a casa como um processo de cura.